Hoje é dia de funk, bebê! É... Hoje quem tá aqui comigo são essas duas referências da música que levam o funk carioca pra esse mundão aí. São duas máquinas de fazer hit. Meus parceiros, Denis e Kevin e o Chris. Chega pra cá! Muito prazer encontrar vocês, receber vocês aqui. A gente tá sempre se encontrando na vida, na correria, nos shows, assim. E agora, aqui, nesse programa que eu tô apresentando, que é uma loucura que eu vi que vocês viram que é doido, né? É uma honra estar aqui presente na TVZ, pouco a pouco. Nós é cria de Caxias, tá ligado? A Denis também. Só tem cria de Caxias! Sou mais velha de Caxias, hein? Tem que respeitar! Caxias, pô! Hoje é um pouquinho sobre Caxias, família. Não é? Hoje é um programa especial. Vou mandar um beijo pra todo mundo de Caxias. Caxias, tamo junto. E Denis, você, né, que tá sempre produzindo com vários artistas, arrastando multidão em todos os seus shows pelo Brasil. Como é que você concilia, organiza shows, produzir vários artistas gigantescos? Tudo que você faz, assim, como é que você dá conta? E ainda ser pai? É, tem isso, isso que eu ia falar. Ainda tem a vida pessoal. É, tem a vida pessoal, né? Então, não durmo. É assim. Não dorme, né? Não durmo. Uma coisa ou outra. Então, eu vou otimizando o tempo. Por isso que tem aquela música. Por isso que tem aquela música. É, qual música? Nunca mais eu vou dormir. Então, eu vou otimizando o tempo, né? Tipo assim, eu tô viajando três horas de avião, então já vou produzindo alguma coisa no avião. Igual você fez hoje. Igual hoje, a gente fez esse medley aqui. Hoje, oito horas da manhã, um pouco. Ah, deixa de onda. Eu falei, não me mata. Eu pro Denis. Não me mata, pelo amor de Deus. Como é que ficou ele? Não ficou. É, porque eu tava vindo de Curitiba, virado, né? Fiz show ontem em Curitiba. Pô, o Denis é um grande espelho, assim. Não, e aí eu voltei no avião fazendo essa brincadeirinha ali. Misturando ali a música da Glória com a minha, deixa de onda. Seis vídeos e tal. Tirou onda. E aí, mandei pra Pocah. E é assim que a gente vai se virando no dia a dia, entendeu? E daqui a pouco eu tô indo, acabou o programa, vou pegar meu filhote. Pra ficar comigo, né? Até quinta-feira. Aulas, não basta só ser pai, né? Tem que participar, né? E seus shows são um verdadeiro espetáculo. Eu amo estar sempre lá nos seus shows. Agora, Kevin, você que ganhou esse mundão também. De Duque de Caxias para o mundo, literalmente. E você foi o primeiro panqueiro a gravar um DVD na Europa. Como é que foi a sensação de ver a galera cantando suas músicas em outro país, assim? Cara, foi um sonho, tá ligado? E é o nome DVD Sonho de Garoto, que eu nunca sonhei em imaginar, mas eu acordei lá, cara. Quando tava montando, gente gritando em meu nome, Kevin, Kevin, Kevin. Pô, toda a equipe lá, a gente fez um corre tremendo. Corre daqui, corre de lá. Quase que não aconteceu, mas aconteceu. Virou realidade. Funk de Caxias. Graças a Deus. Assim, pra mim, eu fico muito honrada. Tá exibindo aqui as fotos da gravação do DVD dos seus shows. E eu fico muito honrada de ver o nosso funk acontecendo, rodando o mundo inteiro. Porque isso também é vitória nossa. Eu falo, todo mundo, quanto mais eu vejo o funk se fortalecendo fora do país, dentro e fora. Pra gente, isso é maravilhoso, né? Então, assim, é demais. Muito bom ver a nossa música reconhecida nesse mundão.